Tá uma piada, esse estúdio tá uma piada, o Rodrigo ainda tá aqui fazendo graça aqui, 12 horas e 22 minutos, você que tem... Corre não, pessoal, volta pra cá, volta pra cá, 12 horas e 22 minutos, enquanto eu bato papo com eles ali, Emerson Santos no Minuto Oferta, vem cá me dizer o que que tá acontecendo. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Showroom de Carros categoria Premium Popular, só aqui na Automix. É isso mesmo, essa aqui já é uma entrega, né? Isso mesmo, Automix Realizando o Sonho, aqui uma super entrega, daqui a pouco vai acontecer, aqui no Grupo Automix, na Automix Motos, pode vir aqui e venha conhecer o nosso Showroom de Carros. É isso mesmo, agora olha só, as motos nós também temos aqui pra você se apaixonar, comprar a sua, presentear também, né? É isso mesmo, além do Showroom de Carros, também tem o Showroom de Motos, BMW, Honda, Honda, qualquer tipo de moto, temos aqui também na Automix. O endereço? Avenida Desembargador João Machado, número 3, Planalto. Pronto, é a dica pra você, telespectador, daqui a pouco eu volto com o Emerson, pra te fazer um convite pra você, telespectador do programa da comunidade, vir conferir aqui no Grupo Automix, aqui é o melhor lugar, hein? Sim, o melhor lugar pra você comprar seu carro é aqui na Automix. É isso aí, volto contigo, Márcia, daqui a pouco eu volto. A outra tá falando comigo, não tô te ouvindo não, vou fazer esse negócio aqui que tá aqui na tela. É pra fazer o que tá aqui no TP? Balança a cabeça aí. Agora eu tô, é pra falar o que tá no TP? Ok, ok! Tem o VT pra eu chamar, chama aí o VT, vai, 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 VT! Vem cá, vem! Peraí, maninho. No dia 7 de junho, tem a super festa de lançamento do novo programa da TV em Tempo. É um festão com muito som e convidados na Arena Madeu Teixeira. Leve um quilo de alimento não perecível para concorrer a muitos prêmios. TV em geladeiras, fogões e uma motona! Ah, a partir do dia 8 de junho, nós temos um encontro marcado todos os sábados. Ei, fica ligado! É estreia do Maninho Show! Valdir, vão levar tua moto, Valdir! Valdir, o pessoal aqui da administração, nossa administração, Valdir. Vão levar tua moto, Valdizinho, deixa não! Você não pode perder essa festança, Maninho. Retire o seu cupom nos pontos de vendas do Amazonas da Sorte. Espalhados pelas estradas Amazonas da Sorte, adoro! Aqui na portaria da TV também, viu? E você também consegue o cupom nos jornais impressos do Agora e no Jornal em Tempo. Muitos sorteios, muita diversão e, é claro, a sua presença, que pra gente é o mais importante. Eu fiz uma pose que a outra estava tirando foto aqui pra não sair piscando. 12 horas e 25 minutos. O que é, diretora? Diz aí pra mim. Decreto agora? Olha, a gente vai falar agora sobre energia elétrica. Um decreto estadual que prevê uma nova forma de cobrar o Imposto sobre Circulação de Mercadores e Serviços, o ICMS, sobre a conta de luz, parece que vai alterar aí o valor. Segundo algumas informações da Amazonas Energia, a Amazonas Energia nega, mas está esperando um estudo da Cefaz pra poder esclarecer se vai ter realmente ônus pro consumidor ou não. Quem traz os detalhes dessa história é a Bárbara Mitoso. E se sua conta de energia elétrica ficar mais cara? Eu acho isso um absurdo, porque eu já fiquei com meu nome restrito por causa da Eletrobras, da Manaus Energia, sem eles me comunicarem. Todo aumento, ele nunca é bom pra população, né? Na realidade, nós temos que saber de quem é a responsabilidade por esse reajuste. Se é do governo do estado, com a retirada do subsídio do ICMS, ou se é da concessionária, né? Que agora está privatizada. E isso realmente é muito triste, porque a gente nunca pode garantir o dinheiro daquele mês, que no outro mês já vem um pouquinho mais alto. Quer dizer, cada mês que vem, a conta vem um pouco mais alta. Um decreto estadual que institui nova forma de cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços da Energia no Amazonas foi publicado no Diário Oficial no dia 2 de maio. A decisão gerou polêmica e o deputado federal Marcelo Ramos, do PR, considerou a medida, além de inconstitucional, um prejuízo aos amazonenses, tanto na capital como no interior, que devem pagar mais pelo consumo de energia elétrica. Isso tem um efeito prático. Primeiro, porque você não vai pagar exatamente o que você consumiu. Vai pagar por uma média ou por um preço que é 150% maior do que o preço cobrado lá na ponta. Por outro lado, a hora que a empresa pega o valor todo que ela cobra de ICMS e inclui na tarifa, o cidadão que paga a sua conta vai pagar também o ICMS do gato e das perdas técnicas de energia. Eu não tenho dúvida de que essa medida vai aumentar a conta de energia na casa das pessoas. Segundo a Secretaria de Estado da Fazenda, o decreto insere a operação com energia elétrica na modalidade de substituição tributária. Com isso, a apuração do ICMS passa a ser realizada pelas geradoras de energia, alterando somente na cobrança do imposto e não no débito, que continua com alíquota de 25%. Em nota, a Amazonas Energia informou que está aguardando os estudos da Secretaria da Fazenda para comprovar que a conta não vai pesar no bolso do consumidor. E o pior, nós mantivemos contato com o Amazonas Energia por várias vezes e eles simplesmente dizem que não vão se manifestar antes de um estudo da Secretaria da Fazenda. Ou seja, primeiro eles impõem um decreto, depois faz o estudo. Como é que é isso? O estudo não tem que ser antes para poder confirmar realmente que não vai haver ônus para o consumidor que já paga uma conta exorbitante? Ah, pelo amor de Deus, 12 horas e 28, primeiro a meia ou primeiro Três Elefantes? Então bora fazer o sorteio da Três Elefantes aqui no nosso agora premiado. Não diga alô, diga importadora Três Elefantes, um novo conceito em maquiagem. Atenção, alô! Importadora Três Elefantes, um novo conceito em maquiagem. Ganhou! Quem está falando? Raquel, de Nova História. Oi, Raquel! Parabéns, Raquel! Muito obrigada pela audiência, tá? Vem buscar amanhã na hora do programa, tá bom, Raquel? Tá ok. Bom beijo. Raquel, lá do Nova História. Pode trazer as crianças, não tem problema não. 12h29, bora rapidinho com a May Chapiama, que nesse momento está lá no Instituto Médico Legal, acompanhando a liberação dos corpos. May? Bom dia, Márcia. Bom dia a todos que estão acompanhando o programa agora. Nós estamos aqui no Instituto Médico Legal, na Zona Norte de Manaus, onde muitos familiares já estão aqui aguardando a liberação dos corpos, só que eles estão tendo uma certa dificuldade nessa liberação. Eles estão com todas as documentações e mesmo assim, até agora, nenhum corpo mais foi liberado. Apenas 8 dos 15 detentos que foram assassinados no domingo é que foram liberados. Eu estou aqui com a dona Socorro, ela é irmã de um detento que chegou ontem aqui no Instituto Médico Legal, o Marci Lei, e até agora ela não conseguiu fazer a liberação do corpo do irmão dela e ela está bastante revoltada com essa situação, né, dona Socorro? Nada, porque eu estou desde ontem aqui, querendo uma resposta do corpo do meu irmão para liberarem e só faz dizer, vai para sua casa que a gente vai ligar para a senhora. Isso não é resposta para me darem, nem para mim e nem para outras famílias que estão aqui desde ontem, tá? Então, eu já fui aí, já fiz todo o procedimento que era para me fazer, mandaram ir para a delegacia, está aqui, já fiz tudo, estou com toda a papelada dele aqui, já falei com a funerária para ir embalseimar o corpo do meu irmão. Então, disseram que quando eu fizesse esse documento, eu podia vir aqui. E cadê a liberação do corpo do meu irmão? O que eles falam para a senhora? Vá para casa, vá para casa, que eu vou ligar para a senhora. Não fique pegando sol, não fique pegando chuva. Como que eu, irmã dele, eu vou para a minha casa? Sabe por que é isso? Porque não é mãe dele, não é pai dele, não é nenhuma da família deles que estão aí, é por isso, tá? Vocês querem apenas a liberação do corpo para velar? Para velar, isso que eu quero, é isso, a liberação do corpo dele, e não estão dando. Agora, para que isso? Por que não me dão uma resposta certa? O que está acontecendo que eles não falam para a gente? Tá, ok, muito obrigada pelas informações. Olha, Márcia, perdão, 15 corpos já foram liberados, 16 com o primeiro corpo que foi liberado logo na madrugada de segunda-feira, que foi do Pedro Paulo Lima Xavier. Os outros corpos, os outros 40 corpos, continuam aqui em uma câmara frigorífica, em um caminhão que foi cedido pela Secretaria de Segurança Pública. Todos os familiares estão aqui aguardando, entendeu? Muitos deles estão revoltados porque estão com toda essa documentação e até agora nada. O IML não se posicionou ainda sobre os trabalhos que estão sendo feitos para a liberação dos corpos. E, Márcia, foi também anunciado a transferência de 20 detentos para presídios federais aqui do Estado. Abriu essas 20 vagas, mas até agora não foi anunciado quando esses 20 presos seriam transferidos. Nós vamos continuar aqui no Instituto Médico Legal, aqui na Zona Norte de Manaus, colhendo todas as informações e todas essas informações nós traremos mais tarde no jornal em tempo às 6h20 da noite. Márcia, eu volto com você. Amei, Chapeama. Agora você que tem do outro lado. Vamos com o Emerson Santos no Minuto Oferta. Pois é, Márcia, eu continuo aqui no Grupo Automix e agora eu vou falar com meu amigo Emerson. Emerson, que loja, meu chará, né? Que loja maravilhosa, é assim? É isso aí, pessoal. Eu convido todos vocês para vir conhecer a nossa estrutura aqui em Manaus. É um momento diferenciado que você vai sentir aqui na nossa loja. Traga a sua família, seus amigos e aqui com certeza você vai ter o melhor atendimento de Manaus. É aqui no Grupo Automix, é, Merson? E comprar um carro, comprar uma moto é uma realização de um sonho, também uma necessidade também. Com certeza nós estamos aqui para realizar o seu sonho, o sonho da sua família, com as melhores oportunidades, com o melhor negócio e o melhor atendimento. Aqui você vai encontrar tudo em um só lugar. Todas as marcas, nacionais, importados, motos, lanchas, tudo em um só lugar. Então você não pode ficar fora dessa. Vem para o Automix e conferir as melhores opções do mercado, é aqui. É isso mesmo, Merson. Um grande abraço para você. Sabadão é especial. Estou sabendo que sábado é especial. Vamos lá, minha gente. A gente vai encerrando o nosso programa da comunidade. Você que está do outro lado, muito obrigada pela audiência. Amanhã tem mais. Fique agora com a Socorro Sampaio, no Fala Amazonas. Tchau.